Salve, salve rapaziada de NMC Pega a visão Eu vi que saiu um som aqui, tá ligado? Do... Da Banca Record Os Incríveis Tá Matheus MT, tá ligado? Que há muito tempo que eu não vejo som do Matheus MT Mas eu acho ele brabo pra caralho, tá ligado? O da Paz, o Elice, o Mazin e o Black, tá ligado? E Produções Multibar A Banca, todo mundo tá ligado? Só que o MT, porra, mano Mó tempão que eu não vejo MT Vamos ver como é que tá esse bagulho Pra olhar pra eles eu olho pra baixo Azimuth faz o beat em cacho Esqueci os hits, foquei nos clássicos Camarins, convites, contatos Eu sinto que eu nunca voei mais alto É o meu momento e eu tô preparado E quando eu notei que eu não sou capacho Eu fiz meu prazer ver o meu trabalho Olha quem voltou, eu te vi pela leste, perna e não te vi por lá Quando eu te vi nada me diz quem que tava lá Derramando esse sangue que cê quer cruzar de cara Era vocês Algo pra brindar Só pra poder esquecer aquilo que me faz soltar Através de dinheiro que é da volta pra chegar Acelero no radar Eu vivo porlando as leis É o terror da cena no mic O plano de ataque é o bicho e a banca Traficando informação de Uber Nada mal pra quem vem da lama Nada mal pra quem faz o que eu fiz Pra quem é de onde eu sou Concorrente fica puto Continua conta sua piada Que essa merda serve nem pra dubu Ah, me finge bobo, finge demência Yeah, te sobra má, falta de essência Ah, 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 ah Quero esleitar do rap? Para de surfar no rap dos outros Geral já sabe teu mal é carência Não, eu não faço a visão essa essência Passa o cartão, só consequência O aparecido é aparência Muito bem, videntes, não é só evidência Acelero no Uber Black Tô vivendo o sonho E o da paz no trap é very, very raro Nova Iuda Lama hoje tá no copo E cês são carro velho da paz é ferrar E vocês tão falando meada, para Quero ver se é brabo e fala, né cara? Peiga até que ninguém se compara Porque é o bicho, só bala na cara Minha Glock cantando mais que o da paz Meu balão parecendo indirigível Mano, mano, eu sempre tô querendo mais Dinheiro no meu bolso é meu combustível Sempre vou tá deitando no beat De Uber na base eu tô sem limite Fui na Nova depois de a Cacique 5k na mala que vai virar 20 Conto nota sem tempo pra briga Uso droga, não rouba minha brisa Tô de chefe, passa no meu viso Eu compro sua vida, solta minha camisa Eu não tenho humildade com esses cara falsos Me odeia mais perto, olho no que eu faço É a banca, nós trabalha e dá trabalho Grita meu nome que eu vou olhar pro outro lado Certo, o cara é muito estilo Do jeitinho que elas gostam Vem aqui na base, vamo fumar um bar Se baseado nisso, eu já aceito a resposta Quanto lido, quanto faço grano Quanto faço lido, quanto faço lido Quanto faço lido, faço a banca de bolar Sabe, não é pela grana, é pela família É pela coroa, não precisa mais chorar Telefone toca, jazza o resultado Mas o criamento pra polícia hoje acabou de rodar Hoje se ele toca, é o que eu quero ouvir aqui Mais dois negros numa faculdade e eles vão entrar Eles afundaram, Titanic só surfar no raio Só que não dá onda, eles estão ricos Eu me divirto, cê tem um milhão Mas tem zero na conta, teu som é bom Sou mais Eldorado, essa tua sacola não é backpack Teu som é chato, é ultrapassado Cês até são bom, mas não melhor que o fleck Na busca da grana, a vida dorme é nova Eu não curto a metragem Porque eu dou um dilonga por lugares Onde da Atena não timo as crimagens Eu também poderia dizer que o asfalto da minha cidade Eu queria backpack, caralho Mas estaria mentindo porque normalmente O ronde eu passo lá nem tem asfalto Eu poderia botar vocês no chinelo, é Porém hoje eu só tô andando de Nike, é Na frase herreira é incrível, eu sou sujeito Na frase lá, minha polícia, eu sou suspeito Tá aqui mesmo, eu vejo o ruto, eu preconceito Dá vontade de pato, tudo, pato, tudo, feio É, agora é meu amor Desde o que eu dou uma sorte, eu tiro no escuro Eu não sasar, ainda acerto, eu juro no escuro É gringo que sempre tão branco, quando eu pergunto Rima que o duplo sentido, eu desejo o sentido e confundo Se eu dou no fundo do bus, você é inocente, seguro Tua bolsa quer que eu segure, eu sou trabalhador, juro Eu sou trabalhador, juro, que enquanto eu respirar Eu vou usar toda essa dor, pra escrever muito e fé Caralho, pesado Pesado Caralho, pesado Matheus MT tava sumido, tá ligado Máximo respeito, voltou quebrando tudo Da paz, mano Muito flow, tá gastando tudo, máximo respeito Ele se gastou pra caralho Mas, hein, quebrou tudo também Deck finalizou, os incríveis, mano Foda, os caras são incríveis mesmo O bagulho tá ficando doido A banca record, são os incríveis, rapaziada Veja o que vocês acharam, eu achei foda Máximo respeito, rapaziada Teio